Olá, muito boa noite, cidadania está no ar e hoje para falar sobre diversas profissões da área médica, porque a lei do ato médico aprovada na semana passada pelo Senado vem causando polêmica. Várias categorias da área da saúde se posicionaram em relação a essa lei, afirmando que serão prejudicadas caso o texto seja sancionado pela presidente Dilma Rousseff. Para entender as atividades de algumas categorias, estamos recebendo hoje aqui no estúdio o presidente do Conselho Estadual de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Alexandre Duval da Costa, e também a integrante da Comissão de Saúde do Conselho Regional de Fonoaudiologia e também conselheira Miriam Terezinha Pinheiro da Silva. Você que está nos assistindo, você pode participar do programa através do Twitter, arroba cidadania.tv, ou então pelo nosso telefone, pelo 3230 1530. Começando, dando boa noite, sejam bem-vindos aqui ao Cidadania. E acho que começar com o Alexandre, né, Alexandre, como tem recebido, como recebeu, como foi que a categoria tem reagido à aprovação pelo Senado da Lei do Atomédico? Maria Helena foi recente, nessa semana, mas é uma história longa, né, da tramitação do Projeto de Lei do Atomédico, que já tem 12 anos de tramitação, e isso, de alguma forma, traz um prejuízo às nossas profissões, né, de fisioterapia e terapia ocupacional. Nem por isso ficamos parados. A gente se movimentou muito durante esses anos. As comissões parlamentares dos conselhos regionais e do Conselho Federal sempre estiveram envolvidas nas discussões, nas audiências públicas, que ocorreram desde o início da tramitação do projeto. Tanto ao nível do Senado, que foi na primeira etapa, depois passou para a Câmara dos Deputados, onde, inclusive, participei de algumas audiências, enquanto conselheira do Conselho Federal, com a senadora Lúcia Vânia, e agora, desculpa, não, na Câmara, e agora voltou, né, voltou para o Senado. Então, com a aprovação, ainda existe a situação da sanção presidencial, né, Então, a luta continua. A luta continua. Nós estamos nessa campanha, no sentido de que a possibilidade do veto em alguns assuntos pertinentes às nossas áreas de atuação. Claro. Miri, e na questão da fonoaudiologia? Também, da mesma forma, o Conselho Federal de Fonoaudiologia está presente, atuante, não é, com a comissão também parlamentar, convoca os profissionais para que enviem e-mails aos deputados e senadores, para sensibilizá-los a votar contra, não é, então, essa lei foi... Que não adiantou muito, né, mas... Que não adiantou muito, mas foi feito, então, estou, assim, relatando, os movimentos que o Conselho Federal fez, né, os conselhos também regionais, né, se uniram para tentar vedar, e agora a gente está novamente nessa luta, não é, tentando esclarecer para a sociedade, afinal, o que é esse ato médico. Claro. Que nós vamos continuar conversando agora, vamos falar, inclusive, das profissões de vocês, mas agora vamos assistir a opinião de alguns profissionais da área da saúde, inclusive dos próprios médicos, em relação a esta lei, que se chama ato médico. Algumas categorias criticam a aprovação da lei, dizendo que ela restringe práticas, como, por exemplo, a acupuntura, que não poderia mais ser feita por outros profissionais da área da saúde. Outra restrição seria quanto aos enfermeiros e psicólogos, que ficariam proibidos de realizar diagnósticos. Mais uma questão, né, que também nos assusta a forma como foi feita, inclusive, né, no momento em que os olhares se afastam dos trabalhos das câmaras aí do povo, né, no momento em que o povo está na rua, então deputados e senadores se voltam para aprovar um projeto de lei muito polêmico. O reconhecimento de uma profissão não pode interferir no exercício das demais profissões. Para o presidente do Conselho Regional de Medicina, está havendo uma interpretação equivocada por parte de alguns profissionais e entidades representativas. Ele ressalta que das 14 profissões ligadas à área da saúde, a única que ainda não possuía regulamentação é a medicina. Fica um terreno meio frouxo para que isso seja regulamentado. Se tem algumas questões que ficam duvidosas, a fronteira que existe entre a prática de uma profissão e outra, e eu acho que a aprovação desse texto de lei não vai clarear todas as questões, todas as dúvidas, todas as fronteiras que existem com o progresso da prática da saúde, bom, os médicos hoje, ao menos, eu acho que podem se considerar, após a sanção presidencial, porque isso ainda vai agora para a aprovação da presidente da República, impede igualdade, que não há hoje, com as demais profissões da área da saúde, para poder negociar o que é uma coisa e o que é outra. Está aí a opinião, então, deles. E eu queria perguntar para o Alexandre Duval da Costa. Alexandre, o que faz um fisioterapeuta? E com a lei do auto-médico, que impedimentos vão ser dados? Enquanto conselho, a gente representa as duas profissões, fisioterapia e terapia ocupacional. A terapia ocupacional. Então, a fisioterapia primeiro. A fisioterapia, o prejuízo que traz no sentido da aprovação da lei do auto-médico seria na parte da prescrição, diagnóstico nosológico e prescrição terapêutica. O artigo 4º, parágrafo 1º, onde fala que a prescrição, o diagnóstico nosológico, que é definir a doença, e a prescrição, definir a prescrição terapêutica. A gente, durante anos, tentou, agora no final, inclusive, tentou, de alguma forma, que fosse incluída, pelo menos, a palavra terapêutica médica. Chegamos a esse estágio de ser essa a última sugestão simples. O que mudaria, por exemplo? Muda no sentido de focar na questão da medicina. Porque do jeito que está escrito no PL, na lei, a prescrição terapêutica é ampla. O médico define, diagnostica, prescreve o tratamento, e o tratamento pode ser fazer fisioterapia e ele dizer qual é a fisioterapia que vai ser executada no paciente. Então, esse é uma... ele infringe uma questão própria nossa. A profissão de fisioterapeuta, que se prepara para isso, se forma para isso, se especializa nas mais diversas áreas e especialidades. São 13, 14 especialidades que temos. É um universo muito grande para a medicina conhecer e atuar. É demais. Além daquilo que ele já tem, o domínio que ele já tem, eles vão ter que ter o domínio de 14 outras profissões que se formaram de maneira exemplar durante todas as... Conhecimento tecnológico que a gente adquire, conhecimento científico. E a gente sabe que isso não é possível. O ideal seria indicar, indica a fisioterapia, indica a fonoaudiologia para o cliente, para o paciente. E o resto é com a profissão. Isso não está claro. Claro. Uma pessoa sofreu um acidente, por exemplo, comprometeu as pernas, comprometeu... Sei lá. O médico normalmente indica a fisioterapia e o fisioterapeuta avalia e faz todo o tratamento, realiza todo o tratamento. Isso acontece até agora. Com o ato médico, o que muda? Ele pode dizer o que vai fazer, eu sugiro... Ele vai ter que dizer, ele vai ter que dizer até aí. Essa é a questão. Nos parece que esse é um impasse que pode acontecer. No dia a dia que temos hoje, isso acontece de uma maneira ou outra. Nossa convivência com a equipe médica sempre foi muito boa, sempre foi muito saudável. Claro. Quer dizer, na área de trabalho na hora hospitalar, sempre trabalhei na hora hospitalar, e o convívio diário nas unidades de terapia intensiva, nas unidades de enfermarias, ambulatórios, muito saudável, sem problema algum, reconhecendo o valor das outras profissões. E na área da terapia ocupacional, a mesma coisa? Da mesma forma. É uma área que a terapia ocupacional atua no sentido de uma... na questão mais psicossocial, na questão comportamental, na questão da assistência social, contextos sociais e hospitalares. São questões que a terapia ocupacional atua e que também vai ter o prejuízo na indicação dessa situação. Miriam, e na área da fonoaudiologia? Da mesma forma. A fonoaudiologia é uma ciência que trabalha com os distúrbios da comunicação. Voz, fala, não é? Também trabalhamos com pacientes com distúrbios da deglutição. O fonoaudiólogo, ele pode trabalhar em hospitais, em escolas, não é? Na escola, ressalvo, fazendo a fonoaudiologia escolar, não é? Pode trabalhar em consultórios. E o ato médico vai interferir na nossa atuação no seguinte ponto, como está lá escrito no texto, não é? A prescrição médica, terapêutica dada pelo médico. Então, da mesma forma, o colega colocando, o médico vai prescrever qual o exercício que o fonoaudiólogo deveria, né? Exercer, realizar o seu paciente de exercício facial, por exemplo, não é? E isso é da nossa competência, de direito nosso, está na nossa legislação, no nosso código de ética, quem está formado nessa profissão de exercer o... Desde quando tem esse que é regulamentada a profissão? A fonoaudiologia no Brasil tem mais de 30 anos, 31 anos, não é? Então, a gente já tem uma caminhada longa, uma profissão nova. É recente, mas sim, é recente comparada com outras, mas também já estão... Exato, tem o federal, tem os seus regionais, e a gente vê isso. O que seria ideal, né, no nosso entendimento? Que fosse tirar, então, assim, ó, que essa prescrição médica fosse colocada indicativa, indicar, né, indicar o fonoaudiólogo, a fonoaudiologia para ser exercida, mas não médica indicar qual exercício, prescrever, não é? O fazer do profissional. Por isso é competência nossa, não é? Então, a gente vê dessa forma. Claro. Em quais as áreas que um fisioterapeuta hoje pode atuar? O senhor falou em várias linhas, né, de atuação, mas, por exemplo... Olha, falar um pouquinho também da criação da profissão. A profissão é de 1969, quer dizer, tem já 44 anos, 43 anos. Mas ela é bem aqui no Brasil, né, porque fora ela é bem... É bem, acompanha, né, desde os anos... É uma tendência mundial, assim, desde a década de 60, não é? Eu pensei que fora do país era bem anterior. É anterior, sim, no século XX e em diante. Mas, nos anos 60, foi criado o decreto-lei que criou as nossas profissões, criou com as duas juntas, as duas profissões de fisioterapia e terapia ocupacional. A fisioterapia atua na área ambulatorial, na área hospitalar e na área domiciliar, né? A gente atende muitos idosos a nível domiciliar, hoje com a tendência, né, da população ter uma longevidade, essa longevidade também a gente tem uma contribuição nisso, né? A fisioterapia e terapia ocupacional nessa assistência ao cuidado ao idoso, nos seus ambientes mais diversos, no seu domicílio, ou aqueles que não conseguiram ficar no seu domicílio, que tem um cuidado ou outro em residenciais geriátricos, sempre equipes montadas com fisioterapeutas, fonodiólogos, terapeutas repassionais, e o médico também presente nesses ambientes. E hoje, eu acredito também, não sei se tu tens, já que tu és do conselho, aumenta muito o trabalho, especialmente nos hospitais e após, até em função da quantidade de acidentes automobilísticos, né, que existem em tantas pessoas que vêm com sequelas e que procuram um fisioterapeuta e até muitas vezes fonoaudiólogo, né, por maior tempo. É, os tempos, né, nossos tempos hoje com a população, muita população, carros, né, os acidentes, quer dizer, a nível de trauma, a atuação do fisioterapeuta nos ambientes hospitalares, que atendem traumas diversos, já está identificada, a população já identifica o fisioterapeuta como indispensável, como necessário na recuperação funcional, na recuperação dos cuidados respiratórios, né, na recuperação da força, do movimento, do andar, do ser funcional, da sua funcionalidade, no sentido de voltar à recuperação a nível de trabalho, de convivência com a sua família. Bom, só me dar um pouquinho de assunto, vou pedir licença a vocês até para nos acompanharem, porque hoje é dia de falarmos sobre direitos do consumidor, consumidor, quer dizer, hoje nós vamos falar de direitos do consumidor, que a Mariana Baile já está aqui para nos dar as dicas. Boa noite, Mariana. Muito boa noite, Lena. Boa noite, convidados. E boa noite, você de casa. Hoje eu trago uma dica sobre cartões de crédito. O site do Procon de Santa Catarina traz diversas dicas sobre o uso consciente do cartão de crédito. Em primeiro lugar, eles destacam a importância do planejamento do seu orçamento doméstico, separar o dinheiro que você vai destinar para determinada compra de produtos, alimentação, lojas, vestuário, enfim, o que você vai gastar do seu orçamento com determinados itens. E nesse sentido, o cartão de crédito tem papel fundamental, porque o cartão de crédito é uma ferramenta para auxiliar nas suas compras. Ele não deve ser considerado como uma dívida em si. Você precisa ter em mente que o cartão de crédito é uma opção de pagamento, assim como você poderia pagar à vista no dinheiro, no cheque predatado ou num carnê, num crediário, você pode usar também o cartão de crédito. Então, nesse sentido, diferenciar o cartão de crédito, ele não é uma dívida, ele é uma forma de pagamento e que deve auxiliar no seu orçamento doméstico. Nesse sentido, pagar sempre as faturas integrais do seu cartão de crédito, evitar aquele pagamento mínimo que muitas vezes as empresas de cartão de crédito oferecem e você acaba caindo no chamado juros rotativo e no próximo mês você vai estar acumulando novas dívidas, vai fazer novas compras no cartão de crédito e acaba se tornando uma bola de neve você conseguir quitar esses juros todos que são sempre muito altos no cartão de crédito. Portanto, nunca gastar mais do que você ganha é o conselho fundamental que consta ali no site do Procon, né, Helena? Então, acho importante a gente sempre ter essa consciência com relação a onde destinar o orçamento doméstico. No caso de você realmente estar com uma dívida muito alta, o Procon recomenda. Apesar de às vezes os juros serem muito altos, os bancos, eles têm a abertura para uma negociação. Se você está com uma dívida alta, entre em contato com o seu banco que eles proporcionam geralmente um acordo para quitar as suas dívidas. Portanto, essa recomendação e tantas outras dicas a gente encontra no site do Procon sobre o uso consciente do cartão de crédito. O site é o www.procon.sc.gov.br O endereço que está aí no nosso vídeo. Claro, todos os Procons devem ter isso, naturalmente. Com certeza, o Procon de Santa Catarina traz essas dicas. Traz essas dicas aí. E tu tem mais outras dicas, Marina, hoje sobre energia? Também, sobre energia elétrica. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, está com uma consulta aberta à população para falar sobre as tarifas, quer ouvir a população sobre as tarifas de energia elétrica e também sobre as fontes renováveis de energia. Então, você pode, você, consumidor doméstico, que paga mensalmente todas as suas tarifas, enfim, e que tem realmente esse acompanhamento da sua conta de luz, pode participar e trazer os seus depoimentos. São cinco perguntas bem simples de serem respondidas no site da ANEL. É importante porque esse resultado dessa pesquisa vai subsidiar os novos investimentos e o planejamento futuro da ANEL. Eu acho importante a gente participar, enquanto cidadãos, sempre trazendo a nossa opinião e a sua participação. O site da ANEL é o www.anel.gov.br. Também está no nosso vídeo e vai estar no nosso Facebook. Por hoje, Helena, são essas duas dicas que eu trago. Muito obrigada. Até amanhã. Até amanhã. E agora é hora de intervalo. A gente faz um breve intervalo e já voltamos. A atuação de algumas profissões da área da saúde e as consequências da aprovação da lei do ato médico à atuação destes profissionais é assunto do programa de hoje. Nós estamos recebendo o presidente do Conselho Estadual de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Alexandre Tuval da Costa, e também da integrante da Comissão de Saúde do Conselho Regional de Fonoaudiologia e conselheira também, Miriam Terezinha Pinheiro da Silva. As consequências, então, do ato médico, especialmente a população. A gente falou muito as profissões de vocês, o que restringe, o que ocorre. E quem é atendido, especialmente na área pública, pelo SUS, pela área de saúde pública? Nesse momento, a nossa esperança com relação ao ato médico, que foi encaminhada agora para a sanção presidencial, é que ele vai passar antes por uma análise do executivo da presidente. Não vai direto, então, para o gabinete da presidente Dilma? É, é a Casa Civil e o Ministério da Saúde. E a gente sabe que no Ministério da Saúde, a postura do Ministério é da multidisciplinaridade. Todas as ações são integrais, todas as profissões participam das ações do Ministério da Saúde no âmbito do SUS. Isso está consagrado já no governo Dilma e já desde o governo Lula. O que pode acontecer, um prejuízo à população, é no sentido de que, do jeito que está escrita a lei, a lei do ato médico, seja que cada setor, cada situação que envolva o SUS tem que ter um médico envolvido. A gente sabe que não tem médico para tudo isso. A gente sabe que não vai ter como atender a tudo isso. A demanda populacional de atuação a nível do SUS será mais uma vez represada e não haverá condição de atendimento para toda essa população. Isso nos preocupa muito e acho que isso deve preocupar também a presidente Dilma, porque se cada vez que se for fazer um procedimento na área da saúde, qualquer uma das nossas profissões precisar de um encaminhamento médico, a gente imagina como será administrativamente uma situação nesse sentido que certamente vai aumentar as filas no âmbito do SUS, no sentido de contemplar a população. E não é isso que a gente quer e certamente não é isso que a população quer e muito menos a presidente. Hoje existem fonoaudiólogos atuando pelo SUS? Bom, sim, temos. Agora foi feito também um concurso não pelo SUS, mas pela Prefeitura de Porto Alegre. Área pública, temos profissionais atuando. Mas o que, nos centros de saúde? Sim, nos centros de saúde, exatamente. Tem já 12, e agora foram chamados mais 12. Então, estamos aumentando o número de profissionais da minha profissão, da fonoaudiologia. Mas eu gostaria de falar também sobre a questão dos conselhos, não é? O papel dos conselhos nesse momento, né, do nosso país, pois o conselho tem a função de fiscalizar e também de orientar e defender a sociedade. Não é? Então, os conselhos regionais, o conselho federal de todas as profissões, só para terem uma ideia, no Rio Grande do Sul, nós temos 29 profissões regulamentadas. Eu estou falando de todas, não estou falando só da área da saúde, tá? Então, são 29 conselhos. Então, esses conselhos, eles têm a função, seus conselhos regionais, eu estou colocando, né? A função de proteger, de defender a sociedade. E a nossa função é instrumentalizar, informar, orientar a sociedade o que pode acontecer com algumas ações, como essa do ato médico, não é? Então, a gente, dentro dos conselhos, instrumentaliza pelas redes de relacionamento, tenta explicar, não é? Coloca alguns textos para que amigos que não são, por exemplo... Tem páginas, tem sites dos conselhos? Até para quem quer saber quem... O meu tem, o meu tem. Tem uma página, Conselho de Fonoaudiologia, Sétima Região. Tem ali várias informações sobre as nossas atuações, sobre informações atuais. É sempre atualizada, todos os dias, não é? Inclusive, sobre a secreção do ato médico, as reuniões que estão sendo feitas, não é? Dentro dos conselhos. Eu até vou colocar, amanhã haverá, né? Uma reunião... Nesta quarta-feira, agora. Na quarta-feira, não é? Em um conselho regional aqui na cidade, com todos os conselhos da área da saúde, inclusive acadêmicos, nós estamos presentes, para discutir sobre a questão do ato médico e o nosso posicionamento. Como informar, como defender... Sim, porque assim como os conselhos têm muitas faculdades, né? Das profissões, tanto de fonoaudiologia, quanto da fisioterapia. Isso. Na nossa área, são 32, né? Aqui no estado. Em um estado, 28, 29 de fisioterapia e 4 de terapia ocupacional. Mas, importante a gente falar, a Miriam falou da ação dos conselhos regionais, mas, ao mesmo tempo, a nível nacional, existe um órgão que se chama Frente dos Conselhos Profissionais da Área da Saúde. Foi essa frente que é que está levando, junto à presidente, a questão do veto do ato médico. Então, essa frente sempre participou, desde que iniciou a tramitação do ato médico, em todas as esferas, a nível federal. Então, até para dizer para os nossos colegas profissionais que, de alguma forma, o que está vindo aí, o que aconteceu, a gente não sabia, não. A gente tem trabalhado nisso já há 11, 12 anos, mediante a ação dos conselhos federais e organizados nessa frente nacional dos conselhos profissionais da área da saúde, que foi recentemente, depois de promulgado no Senado, enviamos um ofício à presidente pedindo, no caso, o veto ao artigo 4º, inciso 1º, que a gente já conversou com relação ao diagnóstico nosológico e à precisão terapêutica, que dessas profissões, pelo menos 7, são as que estão contempladas nessa frente dos conselhos da área da saúde. Alexandre Miriam, por ora, muito obrigada pela vinda de vocês hoje aqui. Estamos sempre à disposição, mandem notícias sempre. E se você ficou com alguma dúvida, na nossa página no Facebook, facebook.com.br Cidadania TVE, você vai encontrar o endereço dos sites, tanto do Conselho de Fonoaudiologia, como também do de Fisioterapia, e mais informações sobre todos esses assuntos que foram tratados hoje aqui no programa. Cidadania fica por aqui, nós agradecemos a sua companhia, lhe desejamos uma boa...